Música TV Digitalks, estamos aqui com uma pessoa super especial, Maurício de Souza. Maurício, muito obrigada pelo seu tempo com a gente. E Maurício acabou de sair do palco agora e abordou muito as questões sobre esse processo de transição onde eram os trabalhos muito mais impressos e agora estão sendo convertidos todos para a área digital. Dentro desse contexto, Maurício, como que vocês estão enxergando essa transição do impresso para o digital e interagindo dentro dos canais hoje da Maurício de Souza? Eu não entendo o digital e o impresso como inimigos ou como forças contrárias. Eu acho que são somas, uma soma de possibilidades de comunicação que é maravilhosa, porque se a gente gosta do livro, do papel pintado, do papel guardado e tudo mais e colecionado, lá o pessoal apressado e às vezes até por questão econômica prefere o digital porque realmente é um caminho mais rápido e mais barato para você mandar a sua mensagem. Então, houve a época no estúdio em que eu tinha que estudar, ver como é que nós íamos trabalhar a Mônica, os personagens, as historinhas, tudo o que nós fazemos. E eu vi que o digital vinha invadindo e tomando conta cada vez mais dos seus espaços. E eu acho que o papel sentiu um pouco isso, mas continua e continuará, sem dúvida. Porque quem gosta de uma história, principalmente no gibi ou de uma revista de quadrinhos, vai querer ficar com aquilo, vai guardar, vai por uma estante, vai ler de vez em quando, passando-se os anos, ele vai querer ver o que ele leu quando era criança, jovem ou em outra época. Enquanto isso, o digital é aquela beleza de material rápido, instantâneo, boa qualidade, de boa imagem, que chega baratinho hoje. Vamos aos dois. Eu tive o meu momento em que eu precisava escolher, não acreditar na fala de muita gente, que dizer que eu tinha que escolher entre uma e outra comunicação. Eu nunca achei dessa maneira. Achei que era uma soma de meios de comunicação que iria se completar com um atendimento a mais, mais um número maior de público. Foi bem. Logicamente, na prática, no estúdio, eu tive artistas que não se acostumaram, por exemplo, com o computador. Estavam já acostumados a fazer tudo na mão, maravilhosamente, com resultados maravilhosos, mas não se adaptaram. Enquanto isso, chegavam novos artistas, jovens, às vezes, geralmente, já dominando o computador, dominando esse formato, dominando a técnica do material que deve ser mandado e enviado de maneira digital. Resultado, no nosso estúdio, tem o pessoal que está já no digital dominando e tem o pessoal também dos velhos tempos que também estão fazendo o mesmo trabalho, um pouquinho mais lentamente, mas a qualidade é maravilhosa. Com a vantagem de eu extrair dali originais que eu posso arquivar e guardar. E eu não posso fazer isso com o material que eu crio já na forma digital. Nós chamamos carinhosamente, os desenhistas que estão naquela ala que não mexem com o computador, com os computadores, chamamos carinhosamente de dinossauros. E eles se entendem como dinossauros porque estão aquém da tecnologia, mas exibem um trabalho tão bonito que os digitalistas vão lá espiar como é que eles conseguiram aquele efeito, como é que eles fizeram aquilo sem máquina, sem o computador. Então, há uma composição pacífica, ordeira no estúdio entre os dinossauros e os moderninhos. E estamos com isso cada vez mais, produzindo cada vez mais, conseguindo efeitos maravilhosos, principalmente na hora das cores, efeitos especiais e tudo mais. Está fazendo a mesma coisa na parte do cinema, do desenho animado. Eu tenho animadores maravilhosos lá e tenho pessoal que já trabalha só no computador. Então, vamos apoiar e dar vida longa para os dinossauros, esperar a vida longa, e ao mesmo tempo incentivar os jovens a trabalharem desde o início com os computadores. Quando aparecem, por exemplo, famílias ou pessoas ou crianças desenhando, a mãe mostra, olha, meu filho está fazendo esse trabalho, olha que desenho bonito, olha, veja, se estiver bem encaminhado, eu sugiro que imediatamente já vá para o computador, vá para o tablet e comece a desenhar direto o tablet. Então, com isso, a gente vai abrindo caminho para os futuros desenhistas também pegarem o estilo, a maneira de trabalharmos com os personagens e tudo mais. Então, é uma compensação entre um e outro lá, que eu estou adorando, acompanhando. E falta inventar mais alguma coisa diferenciada para eu colocá-la também. Daí os moderninhos, novos moderninhos, eu vou fazer também. Muito bom, muito bom. Bom, você também comentou, posso te chamar de você, né? Você também comentou no palco sobre essa transição que está acontecendo na geração dos conteúdos e na criação. A sua filha, a Marina, vem assumindo um pouco esse papel dentro da parte de conteúdo e você passa a cuidar um pouco mais dessa linha criativa. Nesse contexto, queria que você comentasse um pouquinho sobre isso. E essa narrativa que está sendo trabalhada hoje, essa diferença entre o que a gente tinha no passado nos gibis e o que é agora? Cada época, cada temporada, a turma pessoal, os jovens principalmente, estudantes, criam neologismo, criam palavras, criam gírias e tudo mais. Nós temos que ficar atentos a tudo isso, senão os personagens falam uma língua torta, errada, que não está sendo falada, não está sendo utilizada naquele momento pelos jovens. Nós temos que ter esse cuidado. Também tenho o cuidado de colocar, quando há uma possibilidade de colocar gente jovem no estúdio, eu ponho gente jovem, sem desmerecer o pessoal de mais idade, que chega, uma experiência que nós precisamos ter também. Então, nós temos hoje quase 400 pessoas trabalhando no estúdio. A maioria é da ala jovem. Vem falando a língua do dia e da hora. E contamina, ou melhor, sugere já o comportamento linguístico dos personagens. Não podemos ficar atrasados nisso também. Então, tenho essa preocupação. Marina, jovem, está tomando conta disso muito bem. E eu estou aprendendo com eles. Imagino, imagino mesmo. Muito obrigada, Maurício. Obrigada pela sua atenção, pelo seu conteúdo com a gente. Espero que você possa acompanhar o DigitalX agora com a gente também, né? Vou acompanhar sim, sem dúvida. Um abraço para todo mundo aí, os telespectadores. Um abraço para todos vocês. Parabéns pelo trabalho. Obrigado. 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 Obrigado.